Obviamente não estamos falando de piso, mas estamos falando dos exercícios iguais, né? O Dino vai puxar o treino, né? Será que eu aguento, cara? Dependendo da carga, sim. É? É. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Então eu fiz essa pergunta pra tu meter um se quiser sim. E eu tava louco pra falar lá ele. E eu me coçando aqui. Ô, Stefa, inclusive deixa eu ver esse boné aí. Deixa eu ver ele aqui. Olha aí, família. Você que tá só ouvindo, tem um boné na minha mão muito foda do Dino, que eu espero que você venda. Vocês vendem. A gente já parou de... Então você se fudeu, você não consegue ter um disso aqui. Mas é muito foda. Mas lá na frente, daqui a alguns meses, vai estar sendo produzido outros aí e outras coisas também. Outras paradinhas. Fiquem atentos. Se quiser sim, mano. Então, pô, inclusive assim, tu tá nessa também. Tu gosta de ter uma roupa que tem a tua cara? Eu gosto, eu gosto. É? Eu gosto de blusa largona, estilo, sabe? Entendi. Estimando no estilo. Mas escrito as tuas frases, as tuas palavras, o que que tu sente quando tu vê os outros usando as tuas camisas escrituras? É bom, hein. Tua carinha assim, se quiser sim, mano. É bom, hein. É engraçado, inclusive. Eu acho divertido também. Ô, então, tu já pensou no que que tu vai falar quando tu ganhar o Mr. Olymp? Eu vou falar, eu avisei, galera. Esse ano era meu. Mas tu vai falar em português ou em inglês? Eu vou escrever uns negocinhos em inglês, vou levar o papelzinho assim, dentro da cueca ainda assim. Pera aí, galera. Deixa eu... Nossa, vai ser muito foda se tu fizer isso, moleque. Vai ser foda. No ano passado eu falei shit's crazy no Arnold, aqui eu vou falar shit's crazy de novo. Agradecer meus patrocinadores. Tu sabe que ele te cursou, né? Ele falou em inglês no Arnold que ele venceu. Eu vi. Com o Arnold. Eu vi, eu vi, pô. E é só que a gente, ninguém falou nada. Todo mundo querendo. Pô, vamos contribuir, vamos ensaiar aí, Ramon. Falou, não, não, deixa comigo e tal. E aí lá, ganhou o Ramon, beleza? A preocupação não era ganhar. Já ia ganhar. A gente tá aí, agora o que ele vai falar? E a gente olhando lá, o time todo assim, cara, é... Inspiration, demotivation, saiu lá e a gente... Eu achei, Marinho. É isso, porra. Foda. É isso, pô. Comunicou, tá show de bola. E aí tinha que... Assim, você lança um bagulho lá, lança lá em inglês, pá, não sei o quê. Depois manda um bagulho em português só pra desaforar os caras. Ah, mas vai ter isso. Fala português, porra. Foda-se. Eu já sei o que é. O quê? Não, tem várias coisas que vem em mente aí. Porra, caralho. Isso daqui é pros haters aí, ó. Todos vocês aí, ó. Encheram meu saco pra isso aqui, ó. Pega aí pra vocês, ó. Passa a isso aí. Em nome de Jesus, isso vai acontecer, mano. Não, tu vai ver... Tenho fé, tenho fé, mano. Tu vai ver muita gente que te mandava mensagem assim, ó, mandando direct. Porra, sempre acreditei. Aí tu vai olhar... Quando manda o direct, tu vê o que mandou antes, sabe? Aí tu vê o histórico. Eu printo lá e falo assim, eu acredito mesmo, né? Pô, acredito, porra. Não, mas o foco é na galera que diariamente manda mensagem positiva. Esse é o foco. Essa é a dica pra galera também, então... E como é que é a tua rotina lidando com o Dino? Tu vai lá na casa dele acordar ele? Como é que é? É o Gugu agora, pô. Não sei, pô. Vai pra acordar. O Balestrinha lá em casa me acordar, filha da puta. Não, mas aí já é relação amorosa. Aí não é uma relação amorosa? Não, aqui é profissional. Entendi. Bacanagem. Não, a gente... Ah, é amorosa. O horário do treino. Calma, amor. É horário do treino, pô. É as quatro, ele tá super pontual. As quatro horas, tamo lá. Tá chegando antes, dando uma alongada ali, preparando o treino e acabou, entendeu? As quatro, as seis, a gente tá lá, duas horinhas de treino. Dois horinhas de treino. Dois horinhas. É, o nosso contato é praticamente isso. Algumas horas de treino e depois a gente fica só... De madrugada, quando ele acorda, ele manda umas merda também. É, quando eu acordo, assim, tô na privada lá. Não dá isso aqui pro flash. Lembrei de você, que merda, né? Às vezes eu tava doente, eu tive que provar, assim, pra ele, né? Pra ele não pensar, não, ele tá querendo me enrolar pra ir pro treino. Eu tava lá... Manda, manda a foto cagando. Cagando, assim. Porra, você não precisa acreditar, pô. Tô ruim, tô cagando. O porra não precisava, né? Mandar... É necessário, pô. É igual... É igual o Jean. Manda uma foto aí, Jean. Cadê você, Jean? O pessoal tá falando que você tava ruim aí da barriga. Manda a foto aí. Melhor não, na real. Tá bom? Vamos mandar. A gente vai acreditar. A gente acredita em você, cara. Pois é. Lançou um atestado médico mesmo? Cara, lançou um atestado médico. Como é que pode, né? Startupeiro, né, cara? O cara trabalha com internet, pô. Metendo atestado médico é sacanagem. Ainda botou os amigos pra se fudendo no lugar dele. Tá em paz, né, Vitão? Tá todo dia aí já, né? Foda-se e tudo mais.